Música Atenção DJ Leo Leo Vamos soltar o som para Cariçoo E o seu adversário do Corner Azul Representando a Academia THX Team Henrique Henrique Música Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram empate. Obrigado.